Música Depois que eu retornei para São Paulo, eu tive um desacerto com meus irmãos, eles queriam fazer a venda da casa e eu não permiti, que é herança de família, e por causa disso aí eu comecei a andar de novo e vim andando de São Paulo até Maranhão a pés. No momento que eu estou aqui ainda, eu faço pico de vigia, no caso eu estou morando aqui no abrigo e durante o dia eu durmo no abrigo à noite e durante o dia eu fico aqui no Santo Paulo. No primeiro dia, lógico, só fui só a matrícula, conversei com a psicóloga e não fui passado para a coordenação, mas no outro dia foi passado para a coordenação e até então, até hoje. Música Sai de lá já atenta, fui para São Paulo, fiquei um tempo lá em São Paulo trabalhando, E aí fiquei desempregada, na história de desempregada, comecei a andar. Aí comecei a andar, saí da cidade de São Paulo, andei por alguns estados do Brasil e agora eu cheguei até essa cidade de São Lucas, e no caso, já estou aqui já há um ano e pouco. Não tenho familiar, não tenho parente. Eu, no caso, não tenho irmãos, nenhum. Meus genitores não geraram outros, só geraram ativistas. O serviço de abordagem social, que é o serviço que é operacionalizado pelos educadores sociais, e esses educadores sociais fazem a abordagem, a identificação das pessoas em situação de rua, nos diversos logradores públicos, praças, rotatórias, sonáforos e todos os locais públicos. Faz a identificação dessas pessoas e faz o encaminhamento de acordo com as demandas que essas pessoas apresentam. Por exemplo, a acolhida desse usuário, a identificação das demandas, né, e aí, lembrando que a procura, né, do Centro POP é feita tanto por demanda espontânea, como por encaminhamento pelo serviço de abordagem, por encaminhamento por outras unidades, como às vezes uma pessoa sai de uma unidade de saúde, por exemplo, uma pessoa que foi encontrada na rua e é levada para uma unidade de saúde e tem a alta. Normalmente, quando não tem uma referência familiar, não tem documento, às vezes a pessoa não sabe nem, né, pra onde vai, de onde vem, sem documento. Então, normalmente, as unidades de saúde articulam o Centro POP pra tentar já fazer essa busca. Então, o trabalho do Centro POP vai desde o encaminhamento para aquelas demandas mais urgentes, como acesso à documentação, tem usuário que chega em Centro POP sem ter nem acesso de longe de nascimento. Então, nós emitimos documento? Não. Mas nós temos uma articulação muito boa com vários órgãos, dentre eles a Defensoria Pública, né, tem que dizer que a pessoa não é do município de São Luís, é do interior, é de um outro estado, e a Defensoria Pública articula pra que se faça a busca, né, e a emissão da segunda via, dessa, da certidão de nascimento. Nós temos parceria com o Instituto de Identificação da Secretaria de Segurança pra emissão na segunda via de RG, Instituto de Eleitor, CPF. Temos uma articulação com a Secretaria de Estado do Trabalho, que pra, nós fazemos o encaminhamento pra incluir os nossos usuários no banco de empregos, inclusive nós temos dias e horários agitados, né, pra que os nossos usuários estejam realmente tendo garantido esse acesso. Música